e era beleza hoje eu tô com esse corola aqui do meu amigo alex e bom que foi feito nele foi feito um trabalho de lanternagem e pintura certo esse paralama aqui estava com amassado tinha empenado aqui tudo então foi feito um trabalho de recuperação desse paralama a gente é substituir o paralama só que depois eu vi opinião de alguns amigos meus que são mais experientes na fulminaria e disse que não precisava trocar que era melhor recuperar né e qual o recurso que a gente tinha para fazer o serviço a gente poder recuperar o para-choque né que estava bastante solto aqui estava uma amassadinha que ia ficar né e uns arranhões que sair no polimento mas não ia ficar a mesma coisa então foi feita a recuperação do para-choque foi pintado ele parcialmente né então foi feito aqui uma emenda na pintura que foi muito bem feita não dá para saber aonde é que até onde pintou e onde não pintou certo e o que a gente vai fazer a gente vai lavar fazer um trabalho de estético não dá lavada nesse motor mostra o antes e depois para vocês nós vamos lavar ele vamos fazer um polimento e tirar algumas manchas no polimento tá pessoal por exemplo esse lado de cá não foi não foi pintado certo então eu tenho isso aqui que eu creio que sai no polimento esses marcados aqui que sai isso aqui infelizmente já chegou no plástico não tem como certo mas vai ficar bem mais bem mais íntegro isso aqui sai que também enfim vamos dar um grau na na caixa de rodas já tudo limpinho rodas vai entregar ele para o meu amigo alex zerado tá o meu amigo aqui ana luísa ela gosta de aparecer nos vídeos o amigo alex não sabe que a gente fez procedimento aqui da recuperação do para-choque ele tava está esperando para choque nem bem 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 minha boca né mais deteriorado aí né e vamos fazer o possível que foi trocado farol também botamos um farol novo aqui tá tudo bem alinhadinho bacana então ficou bem bacana pessoal farol quebrou bastante quebrou todos os suportes quebrou o vidro neste ainda para poder a gente conseguir fechar a conta e recuperar o para-choque pintar o para-choque a gente passou a carcaça do farol aqui se não me engano acho que por 20 foi 25 reais uma coisa assim tá tudo quebrado o cara pegou e aproveitou de um desconto no farol para nós aí então é isso pessoal vamos vamos em frente aí e vocês vão ver o antes e depois olha aí a foto do carro vamos mostrar como é que tava e como é que ele tá agora pode ver pessoal que tá bem amassado para lama tentei ampliar a foto porque aqui a gente só tem imagem e aquele prontinho tá zeradinho polido né então a gente fez um movimento completo em várias batidinhas de porta várias manchas é tanto do lado do motorista como outro lado passageiro vocês podem observar o para-choque como ele tava manchado todas aquelas mãos saíram no polimento então polimento aí bacana certo higienizamos as caixas de rodas rodas né motor também limpinho vocês puderam ver o tanto que o motor tava sujo então o motor ficou limpinho também então é isso aí pessoal se inscreva no canal e até o próximo vídeo dessa força aí para a gente tem mais tchau tchau tchau